Amigos e amigas do Flashscore, sejam bem-vindos à sétima edição do Footcast, o nosso podcast semanal do Flashscore com conteúdos especiais para vocês. Chegamos à sétima edição e eu agradeço mais uma vez você que está curtindo em todas as plataformas, curtindo os comentários, as análises e também deixando o seu comentário para a gente. Peço e repito para você sempre se inscrever nas nossas plataformas e acompanhar os nossos conteúdos. Sétima edição e hoje nós teremos convidado especial, análises especiais também dos artilheiros do futebol brasileiro e as riquíssimas negociações do mundo árabe do futebol. O mundo árabe está agitadíssimo com grandes estrelas do futebol mundial, migrando para esse território, promessa de uma liga forte, promessa de grandes jogos. Vamos saber de tudo isso com uma discussão super saudável e com muito conteúdo, que é o jeito Flashscore, não é mesmo? Para isso eu não estou sozinho hoje, deixa eu apresentar os meus colegas aqui do time Flashscore Brasil, Ricardo Duarte, seja muito bem-vindo, Ricardo. A gente tem convidado especial que daqui a pouquinho vamos apresentar e vamos debater temas importantíssimos. Seja bem-vindo a mais um Footcast. Oi Raoni, é sempre um prazer enorme estar no Footcast, o podcast Flashscore, contigo, com o Rafael Oliveira e, como quase sempre, com convidados muito especiais. Já, já, já vamos saber. Os temas são bons, o convidado é bom. Vamos a isso. Muito bem, Ricardo. E aí, Rafa? Seja muito bem-vindo à nossa sétima edição. Temas que prometem bastante hoje. Vamos falar muito do nosso mundo do futebol. É isso, um abraço Raoni, Ricardo, um abraço para o nosso convidado que vai entrar já já e também para enriquecer esse papo. Prazer estar aqui mais uma vez. Sem sombra de dúvidas, vai enriquecer bastante. Deixa eu já apresentar então o nosso time de ganhará um reforço. O cara que joga no sistema defensivo, mas vai reforçar a gente com muitas informações. Afinal de contas, aqui no Flashscore, para quem ainda não sabe, nós temos uma cobertura super especial da Premier League, com conteúdos especiais. E o nosso convidado hoje é o zagueiro Luizão. Luizão que veste as cores do West Ham. Aqui no Brasil teve grande destaque com a camisa do São Paulo. Foi contratado pelo West Ham. Participa e participou da categoria de base. Um processo muito legal da equipe inglesa. Já está treinando com o time principal, visando a próxima temporada. Luizão, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Vamos falar muito do que vem por aí. E você vai defender um fortíssimo time nesta temporada. Seja muito bem-vindo. Fala, galera. O prazer é meu de poder ter sido convidado por vocês. Estar aqui. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos os telespectadores do Flashscore. E eu só agradeço por estar aqui. Com certeza vai ser um prazer enorme. Nós vamos falar sobre o futebol. Então é o seguinte, Luizão. Já vou passar aqui para os meus colegas. A gente tem muitas dúvidas e vamos falar muito dessa preparação. E é claro, a gente vai puxar um pouquinho mais para a Premier League. Porque aqui são três apaixonados por Premier League. Então você vai sentir no nosso bate-papo. E a galera que nos acompanha gosta muito do campeonato inglês. Deixa eu começar contigo, Ricardo. Você faz a primeira pergunta para o Luizão. Luizão, à nossa disposição aqui no sétimo episódio do Footcast. Está demais. Luizão, como é que foi? Como é que recebeu a notícia do interesse do West Ham? As negociações? Como é que foi passar do São Paulo para a Premier League, para o West Ham, para um clube histórico do futebol inglês e mundial? Cara, eu acho que na hora que eu soube do interesse do West Ham em mim, eu já sabia de alguns momentos da minha situação que estava no São Paulo na época, em fim de contrato, eu pensava muito na minha melhor decisão para tomar na sequência da minha carreira. Só que na hora que veio o West Ham, a Premier League, e a oportunidade de vivenciar o melhor campeonato do mundo, eu acho que eu não pensei duas vezes em querer estar aqui. Eu tinha uma conversa com meus empresários e eu deixei muito claro para eles que a oportunidade aparecesse de eu poder vir para o West Ham, sem dúvida nenhuma, eu tinha que aceitar essa proposta, porque às vezes, quando vem um clube inglês na sua carreira, que às vezes pode vir só um só, e se deixar passar, talvez nunca mais venha. E essa oportunidade eu não podia deixar passar na minha vida. E eu tinha que vir aqui para aprender melhor, para conhecer o melhor futebol do mundo. Boa! Rafael Oliveira! Bom, bem-vindo, Luizão. Antes até de entrar em algumas perguntas sobre parte dentro de campo mesmo, sobre esse lado da adaptação, eu queria que você falasse sobre a adaptação fora de campo. como que foi a sua chegada à Inglaterra? Como tem sido a vida morando na Inglaterra? Você está morando em Londres mesmo? Ou em alguma cidade colada? Como tem sido a sua rotina e a sua adaptação ao país? Assim que eu cheguei na Inglaterra, foi algo muito novo para mim. Estava muito frio aqui, eu não estou acostumado em São Paulo, mesmo que de manhã esteja calor, pode estar frio, mas aqui era o dia todo frio, escurecia muito cedo aqui também. Só que eu vi uma grande oportunidade de conhecer uma cultura nova, de poder jogar. Também eu fiquei um tempo sem a minha esposa, que foi um pouco difícil sem ela. Depois ela chegou aí, eu consegui melhorar um pouco a adaptação, nós dois juntos. E eu moro em Londres aqui mesmo, ao lado do próprio estádio do West Ham, mais ou menos aqui é onde ficou o Circuito Olímpico aqui, que agora se tornou um bairro residencial, eu moro bem aqui. E estou me adaptando da melhor forma, estou gostando muito de estar aqui. Eu gosto da sinceridade do Luizão, a gente fala de temperaturas. E aí ele já falou, enfrentei um pouco do frio, contei com o apoio da minha esposa, faz parte, né Luizão? E aí eu queria entender de você, como é que foi o seu primeiro contato com a infraestrutura do West Ham? Explica para a gente hoje, algumas pessoas querem entender, como é que está também o West Ham de infraestrutura para o jogador, como que foi a sua adaptação, o seu primeiro contato com isso. Fala para a gente como é que é esse trabalho de infraestrutura do West Ham para o jogador que vem de fora, nesse processo de adaptação também. Cara, assim que eu cheguei aqui, muita gente veio me ajudar, eles até tinham contratado, se não me engano, um tradutor que é português, que fala inglês para me ajudar na adaptação. A todo momento, as pessoas que trabalham no clube, que participam dessa comunicação entre o jogador e o staff e tudo, eles me ajudando, mandam mensagens para mim, já traduzidas em português, para me ajudar também. Eu falo para eles também, pode mandar em inglês, que me ajuda a forçar mais a cabeça para estudar e tal, mas eles mandam em português mesmo assim. Mas eu gosto muito daqui, quando eu cheguei também, a estrutura do West Ham foi sensacional. treinadores, diversas pessoas, diversos fisioterapeutas, médicos, um monte de treinadores. Eu chego no campo, tem um monte de treinador para todo aquele lado, sempre observando, sempre auxiliando ali da melhor forma possível. Isso é muito legal da gente saber, esse ponto, Ricardo, quando o Luizão aborda, tem vários treinadores, essa diferença, é um trabalho tão coeso, tão sólido de uma equipe como o West Ham, Ricardo. E tem outros jogadores, Lucas Paquetá, ele ajudou você de alguma forma, como é que funciona? Porque sabemos que a nacionalidade, acaba sempre por ser esse ponto de contacto, realmente ajuda, tem aí alguma história com o Paquetá que possa partilhar connosco? Como é que foi, Luizão? Cara, assim que eu cheguei aqui, eu até conheci o Lucas Paquetá e até o Emerson, o Emerson Palmieri, que ele é brasileiro, natalizado italiano, eles estão me ajudando muito agora também. Acho que de começo, quando eu estava no Sub-21, e aí foi um pouco mais difícil de eu ver, vivenciar com eles o dia a dia, de estar com eles o dia a dia. E aí acabava mais só ficando com o pessoal do Sub-21, que é só, só tem inglês, irlandês, então não falava muito, conversava bem pouco com eles, agora eu estou tendo mais contato com ele, estou tendo mais contato com o Emerson, eu viajei para a Austrália com o West Ham e o Emerson viajou junto, e aí eu conversei muito com ele, ele me ajudando muito, são os caras que são, meu, está me ajudando muito no dia a dia, treinador fala alguma coisa, às vezes eu não entendo, aí ele vem, chega e conversa, é isso, é aquilo. Tem também o Pablo Fornaus, também, que é um espanhol, ele me ajuda muito, também, para traduzir algumas coisas, principalmente dentro de campo, o Paquetá, eu estou tendo um pouco, estou tendo um pouco mais de contato com ele agora, que eu não tinha vivenciado muito com ele, assim, do dia a dia, é mais com, até agora, foi mais com o Emerson, para mim, isso é um grande ponto também, Rafa, tem essa parte da adaptação, a linguagem, legal que o Luizão deixou bem claro para a gente, esse movimento que o clube faz, aliás, estamos falando de jogadores que são de todos os lugares do mundo, dentro de uma escola do futebol inglês. É isso, é uma particularidade, na verdade, diversas ligas europeias, mas a Premier League tem jogadores de muitas nacionalidades, então, o elenco como o West Ham, é um festival de bandeirinhas diferentes, de países diferentes, e acaba sendo essa troca de culturas também, de idiomas e tudo, então, para quem chega, ainda tem isso, você vai vendo com quem você mais se identifica e tudo, eu queria, Luizão, que você falasse agora do outro lado da adaptação, eu sei que você ainda vai ter essa experiência da Premier League, de fato, mas acho que ela já pode vir desde o time B, ali do Sub-21, e também agora com pré-temporada, com os treinamentos, como que é para você, e se existe um impacto, principalmente do aspecto físico, eu digo isso porque várias vezes já conversei com outros jogadores brasileiros, estrangeiros, que foram para a Premier League, e muitos falam sobre como o ritmo é outro, a intensidade, o contato é outro, é um jogo que exige mais desse lado, se você já sentiu que tem que adaptar alguma coisa do seu jogo a isso, se você sentiu alguma diferença nos treinos mesmo, queria que você falasse um pouco sobre esse lado da adaptação. Cara, foi assim que eu cheguei, foi algo bem, que me mostrou bem a diferença, que é da Inglaterra para o Brasil, que acaba sendo um jogo do Brasil que alguns respeitam mais, ficar com a bola, outros não, e aqui eu cheguei na Inglaterra, e era um jogo de bola longa, se tivesse que ter a necessidade, mas aí é muita velocidade, eu vejo muito os atacantes que tem mais, o pessoal tem mais interesse em atacantes mais velozes e fortes, do que mais dribladores aqui, e aí muitas vezes vem para um na força, na velocidade, e eu senti muita diferença aqui, porque eu não imaginava, eu sou um cara que ficava sendo formado no São Paulo, e o São Paulo é muito questão técnica, gesto técnico, e eu não estava muito esperando isso, da questão física, da questão de posição física, e aí eu tive que ir me adaptando com isso, eu também tive que ter mais as leituras de jogo, para conseguir cortar o caminho da melhor forma, para às vezes evitar o embate, podendo ir na bola, porque é muito o que eles querem aqui, os adversários também, principalmente contra o West Ham, contra alguns times mais defensivos, e eu gostei muito, eu acho que eu estou trabalhando muito, minha parte física aqui, está me ajudando muito, começando a ter mais resistência física, fazendo mais academia, ganhando mais massa muscular, está me ajudando muito aqui, queria entender de você Luizão, também uma parte muito curiosa, que a galera procura saber, como é que são os treinamentos, então, nesse período de pré-temporada, aqui no Brasil, a gente usa aquela linguagem, dois períodos, de manhã a parte física, à tarde mais parte técnica, isso mudou de acordo com o tempo, aqui no futebol brasileiro, mas como tem sido esse treinamento, de pré-temporada, e entre vocês ali, jogadores, comissão técnica, o que já tem traçado de meta, para o West Ham, porque se a gente pegar na Premier League, do ano passado, décima quarta colocação, com alguns problemas no meio do caminho, mas se reforçou ao longo do tempo, acho que visa uma colocação melhor, nesse contexto, fala para a gente um pouquinho. Eu acho que, já até ano passado, eles vinham, para querer uma, uma colocação melhor, porque na temporada retrasada, eles tinham ido bem, eles tinham conseguido uma classificação, para a Conferência League, e aí, essa temporada, a expectativa é que vá melhor, brigue lá em cima, com os grandes, a gente vê algumas equipes, que teoricamente, não são do Big Six, hoje, como o Newcastle, ou o Aston Villa, brigando lá em cima, e a expectativa também, é que o West Ham, esteja brigando lá em cima, também, com eles, por vagas, em competições europeias, e também, tem a questão da própria, agora, Europa League, que a gente classificou, por ter sido campeão, e a gente vai entrar, sem dúvida nenhuma, para ser campeão, uma competição europeia, é sempre bom, estar disputando, e a gente, vai a expectativa, de chegar no mata-mata, e buscar o título, e a questão dos treinos, assim que voltou, de pré-temporada, era muito uma parte, mais física, foi uma parte mais física, de manhã e de tarde, tinha, normalmente, de manhã, eu estava fazendo, mais a parte física, e a tarde, mais a parte técnica, e muita academia também, no período, se não for antes do treino, é depois, na parte da tarde, agora, está mais tranquilo, em relação, porque já, jogamos, se não me engano, quatro jogos, já de pré-temporada, então, já estamos, já, ganhando, já o ritmo de jogo, ainda tem mais alguns jogos, para fazer, da pré-temporada, só vai começar, só a Premier League, só em setembro, se não me engano, então, aí, a gente está, está trabalhando muito, para isso, com a expectativa, muito alta, do clube, essa temporada. Luizão, grandes triunfos, Ricardo. Luizão, e como é que tem sido, a relação com o David Moyes, é um técnico, muito experiente, 25 anos, quase de carreira, como técnico principal, já treinou, Manchester City, já treinou em Espanha, Real Sociedad, já treinou o West Ham, duas vezes, esta é a segunda passagem dele, é uma pessoa, com experiência no clube, o que é que ele, lhe pediu, falou consigo, no início da época, como é que foi, agora você está, está aqui com a equipa, com os grandes, com a equipa principal, o que é que ele lhe pediu? Ah, eu acho que, quando eu vi o David Moyes, pela primeira vez, ele falaram assim, cara, é um técnico escocês, é um técnico muito experiente, achava que ele era o técnico, que seria mais bravo, né, do dia a dia, eu acreditava muito nisso, mas é um cara, que é muito gente boa, é bem tranquilo, entendeu, tem o seu, o seu tipo de trabalho, é muito bom, acabou de ganhar título, então sem dúvida, está vendo, dando um bom resultado até, e é um bom treinador, é um cara que conversa muito, ele e seus auxiliares, ajudam muito, conversam no dia a dia, fala a parte que tem que fazer aqui, dessa função, de outra, normalmente jogam, ou com dois, ou com três zagueiros, ele conversa muito comigo, sobre uma saída com três zagueiros, uma saída com dois zagueiros, se precisar de lateral esquerdo também, ele conversa também, da melhor forma, mas eu vejo assim, é um grande treinador, que pode me ajudar muito, no decorrer da minha carreira aqui no Rio de Janeiro, e legal você falar disso, porque assim, pegando um pouco o gancho, da sua resposta, a minha última pergunta lá, quando você falou sobre a adaptação, a parte física, até a sua origem no São Paulo, e agora falando sobre David Moyes, o David Moyes é um treinador, que é conhecido na Inglaterra, e tem um trabalho reconhecido, vários trabalhos reconhecidos, mas especialmente no West Ham, um treinador de um jogo direto, de um jogo muitas vezes mais físico, é um time muito dessa primeira bola, da imposição física, a Inglaterra tem alguns treinadores, muito marcados por essa característica, e isso é um contraste muito grande, com a sua formação, você passou um pouco sobre esse tema, mas eu até já tinha, já pretendia falar sobre isso com você, porque se a gente pegar o São Paulo, nos últimos anos, revelou e revela ótimos zagueiros, quase todos, muito com essa característica da parte técnica, então a gente está falando de você, mas se a gente voltar um pouquinho, o Tuta está no Eintracht Frankfurt, bem, jogou com o lateral direito no São Paulo, agora Beraldo, o próprio Diego, o Diego Costa jogando, para citar alguns, o Valsi, que infelizmente sofreu com muitas lesões, na carreira, militão, né Rafa? Como que é? Militão, assim, o São Paulo tem um festival de bons zagueiros, realmente, nesses últimos anos, e quase sempre a partir de uma base, que joga, que constrói desde trás, que entende o zagueiro, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vê hoje, no mais alto nível, o zagueiro é uma das partes mais importantes da construção ofensiva de um time, porque ele quem vai enxergar o jogo de frente, vai começar os passes, e o jogo vai se desenvolver a partir dali. Você é formado nesse contexto, como que é você se adaptar a um outro contexto, sem perder um pouco essa origem, porque eu acho que é algo muito bom do seu jogo, ser esse jogador técnico, mas agora também ter que ser esse jogador físico, esse jogador do enfrentamento. Ah, quando eu vejo, eu vi muito, né, os jogos no patado, eu não estava no primeiro time, acabei vendo muitos jogos, eu vejo que às vezes é um jogo que também pode ser de muita ligação direta, com o centroavante, e bola, a questão de bola longa, às vezes faz uma questão de pressionar, para forçar a bola longa, para ter a disputa, para ganhar a primeira bola, e tentar ganhar a segunda bola, e aí eu cheguei aqui, eu falei de uma forma, pô, cara, eu acho que é meio muito diferente do que eu aprendi, mas é algo que também eles viram, com certeza eles viram em mim, algo muito semelhante disso, no próprio São Paulo, na temporada passada, de, para mim, estar, para eles querem contratar, eu aqui. Então, eu fiquei pensando muito nessa questão, e aí eu tenho que trabalhar agora o físico, trabalhar essa parte mais, mais de intensidade, mais de força física, para conseguir me adaptar melhor, mas também sem perder a parte de, de tentar achar um passe que quebre linhas, achar uma bola que quebre linhas, uma bola longa, uma diagonal, algo que desencaixe a marcação adversária também, para tentar dar, também usar um pouco da parte que eu aprendi, no São Paulo também, para até agregar muito aqui, mais no West, entendeu? Luizão, aqui no Brasil, a gente tem um futebol muito reativo, que é movido, às vezes, por questões de pressão, e os treinadores se adaptam àquelas pressões, quando a gente fala, especificamente, do futebol inglês, eu acho que é esse ponto que é importante, que é um futebol de extrema qualidade, a gente fala que é muito rotineiro, rotatividade de peças no elenco, trabalho focando um jogo, um adversário, vou trabalhar dessa forma, contra o Manchester United, contra o Liverpool, contra o Manchester City, eu queria entender, na pré-temporada de vocês, como isso tem sido trabalhado, até porque vocês têm adversários, com um leque de variações de jogo, que assim, não dá para enumerar aqui, de maneira simples, como é que isso é feito também, eu tenho muita curiosidade para saber, na pré-temporada, porque aqui no Brasil, começa uma pré-temporada, trabalha num 3-5-2, sai um treinador, entra outro, vai num 4-4-2, aí o jogador fala, puxa, mas e agora? Aquela função não vale mais? E não, existem trabalhos mais longevos, na Premier League, e como que é trabalhado, esse repertório tático, de vocês, do dia a dia, cara, fala para a gente. É, até que eu, eu gosto muito, do Mois, por causa disso, é um cara que trabalha, tanto o 4-4-2, quanto o 3-5-2, mais ou menos, ou 3-4-3, também, ele trabalha muito disso, teve até um jogo, da própria pré-temporada, que a gente jogou os dois, não, o primeiro jogo, ele te jogou numa linha de 4, e aí no segundo jogo, que foi na Austrália, ele te jogou numa linha de 3, talvez também não estava esperando, mas acabou jogando numa linha de 3 zagueiros, é, é o cara que tem que ver, o, é, essas mudanças sempre, é, para jogar a Premier League, tem equipes que jogam muito mais sem a bola, do que com a bola, e equipes como o Manchester City, que querem jogar com a bola o tempo todo, então você tem que ter uma defesa forte, tem que ter um time bem compactado, também, para esse tipo de coisa, e tem que também trabalhar uma equipe que esteja com a bola, e que seja compactada, pronta para se defender, a hora que perder a bola também, é isso que eu vejo muito. Ah, muito legal, e aí eu queria que você falasse também, outro ponto que eu citei, dessa rotatividade de elenco, que é muito comum no futebol europeu, aqui no Brasil ainda, existem muitas pessoas que questionam isso, ah não, tem que dar mais sequência, e os times são trabalhados, de acordo com o que vem por aí, ah, esse jogo eu vou usar o Luizão, no outro eu posso usar um outro zagueiro, como é que é essa cultura aí, Luizão? Ah, ele trabalha, ele trabalha muito, essas mudanças, entendeu, até porque nunca se sabe, pode acontecer de lesões, pode acontecer de suspensões aqui, então tem que, ele trabalha da melhor forma, e também, se estando no West, estando na Primeira Liga, a maioria, todos os jogadores, são de alto nível, são grandes jogadores, trabalharam muito, para estar aqui hoje, então, todo mundo quer uma chance, quer buscar um espaço, no grupo, quer estar jogando, entre os 11 também, querem estar jogando, e eu vejo muito, essa rotatividade, como boa até, para o grupo, ter um elenco mais enxuto, vai jogar, Europa League, vai jogar a Premier League, vai jogar as duas copas, que tem aqui na Inglaterra, tem que ter um elenco, muito grande para isso, tem que ter uma, a rotatividade, a mudança, entendeu, porque nem todos os jogadores, vão jogar sempre, 50, 60 jogos por temporada, não tem jogador, que aguente jogar isso, entendeu, os jogos aqui, normalmente, são de uma vez por semana, mas quando acontece, uma copa alternativa, acaba tendo jogo, no meio de semana, pode ficar muito cheio, né, a semana, cheio de jogos, entendeu, e por isso que é muito boa, a rotatividade aqui, é isso, a rotatividade, Luizão, sem querer queimar etapas, não é, mas você está a dar o salto, agora para o West Ham, mas, primeiro que você, é um cara, que neste momento, é um pouco raro, há muita falta de zagueiros, de pé esquerdo, e você, é um cara canhoto, fala-se muito disso, no mercado de transferências, ultimamente, que há muita falta, no mercado de zagueiros, que joga o pé esquerdo, e voltando à questão, do não queimar etapas, você gostava de jogar onde, qual é o clube, que você, realmente, ficaria encantado, de jogar? Ah, o clube, pô, eu vejo muito, a gente queria muito, meio que fala, que é modinho e tal, mas acabo vendo muito, Real Madrid jogar, é, é o maior clube do mundo, né, não estou, assim, 14 Champions League, então, não tem como não falar, que é o Real Madrid, um sonho, né, futuramente. E quais as suas referências, em relação a, aproveitando que a gente está falando, sobre, é, um clube que é um sinônimo, de títulos, de conquistas, quais as suas referências, na formação, talvez desde, lá atrás, voltando para o seu início, ainda na carreira, quem você olhava e falava, ó, você zagueiro, vou jogar, quero ter a característica desse aqui, quero me espelhar nesse aqui, e hoje, quais são os que você admira também, isso pode ter mudado, outros surgiram, enfim, que você falasse um pouco dessas, dessas, é, esses jogadores que servem como inspirações para você. Cara, o exemplo próprio do Real Madrid, é o ver o Sérgio Ramos jogando, né, e, e acabou, cara, vendo muito ele assim, assistindo, e, foi uma das referências, lógico, e, também, o Thiago Silva e o Miranda, o Thiago Silva também, é um grande zagueiro, passou, diversas coisas, passou por uma grande dificuldade também na carreira, é, conseguiu se adaptar na Europa, e, hoje, se tornou um dos grandes zagueiros da Europa, da história, aí, e o Miranda também, é um cara que, como eu mesmo digo que eu sou São Paulino, né, que acabei crescendo com, passando de pai para filho, torcer para São Paulo, e, aí, eu vi muito o Miranda jogar no São Paulo, e, depois, ele foi para a Europa jogar, também, continue acompanhando ainda a carreira dele, e, aí, depois, só se confirmou, eu jogando junto com ele, ele passando muita experiência, me ajudando muito no São Paulo também, então, também é o Miranda. Queria entrar num viés aqui legal com você, Luizão, muitos brasileiros estão na Premier League, né, quem você considera o grande brasileiro, que pode se destacar nessa temporada, na Premier League, quem é que vocês conversam e falam, tem que tomar cuidado com esse cara aí, e, quem, na sua opinião, é o grande brasileiro, a gente pode olhar com olhos especiais, e, acima de tudo, tem a sua visão, né, que é um zagueiro de Premier League agora. Ah, mas o adversário tem que ser? Pode ser também, se você quiser falar para a gente, um adversário, o Dudu pode falar do Paquetá, que eu acho que tem a grande referência aí também, mas, adversário, quem você acha que pode brilhar esse ano, ou o que vocês estão mais, vamos colocar assim, mais preocupados com ele, ó, cuidado com esse cara aí, que ele joga muito. Olha, eu vejo muito o Gabriel Martinelli, né, é um cara que tem um pra um, muito forte, velocidade, é, e aí, eu vejo muito que é o Gabriel Martinelli, nessa temporada, um dos perigos, né, para a gente. um dos grandes jogadores da última primeira. não sendo brasileiro, é quase impossível falar hoje em Premier League, ainda ontem, o Pepe Guardiola disse que ele este ano veio mais forte ainda, você já teve algum pesadelo com o Haaland, ou como é? Esses dias, eu paro para pensar toda vez, que assim que eu começar a jogar, eu vou ter que enfrentar o Haaland, né, é, é um, só, também, para, para mim, eu não posso estar fugindo da Ré, da Raia, entendeu, eu tenho que ir para cima mesmo, é uma grande oportunidade, enfrentar talvez o melhor setravante do mundo hoje, vai ser uma oportunidade, se eu for bem, vai ser uma grande chance de se mostrar, até para gravar uma fotinha ali e tal, postar, colocar um, num quadro, né, que eu parei o Haaland também, o que eu joguei contra ele também, mas é, também assusta um pouco também, é um cara que fez, quase, fez o que? 40, 50 gols na temporada passada, ganhou tudo, então, é o maior perigo, sem dúvida, da temporada novamente, vai ser o Haaland. O Haaland, deixa eu só interromper aqui, porque, porque ele falou disso, qual foi o momento até agora, que você viveu aí, na sua carreira, que, pensou, cara, que é isso, eu tenho que tirar uma foto, eu estou a viver isto, qual o momento que o futebol, já proporcionou a você? Desculpa, desculpa Raoni e Rafael. Pô, cara, acho que, eu não acabei não jogando muito aqui, né, eu falo mais no Brasil, que foi quando a minha estreia, é um campeonato brasileiro, né, que foi contra o Hulk, e foi, acho que, naquela época, o Atlético Mineiro era uma das grandes equipes, tá, do Brasil, né, tinha sido o campeão, o atual campeão brasileiro, e a gente enfrentou lá, contra 50 mil torcedores, lá no Mineirão, e o Hulk, né, estava jogando, e eu consegui jogar bem, fazer uma grande partida, e até falaram, né, que parou o Hulk, eu e Miranda, né, Miranda um pouquinho mais, eu já pude ter ajudado, também, nesse momento, grande momento, eu ia até brincar com isso também, porque, além do Haaland, assim, o que não vai faltar é jogador pra você ficar ansioso por enfrentar, um Salah, que eventualmente pode cair pelo seu lado ali, um Harry Kane, se ficar realmente, então, assim, alguns dos principais atacantes do mundo estão na Primeira Liga, até porque é o campeonato que mais chama atenção do planeta hoje, e que atrai jogadores do primeiro nível de todas as partes do mundo, até nesse sentido, o Brasil tem tido uma entrada maior de jogadores agora, tem algumas questões até, que são consequências lá do Brexit, da saída na Inglaterra da União Europeia e tudo, mudou um pouco a legislação, você quando foi contratado, eu me lembro de ler na época da contratação, sobre a questão do visto de trabalho, como que foi essa situação, foi rápido, resolveu, você está totalmente regularizado em relação a poder entrar em campo na Premier League com o time principal, isso já ficou pra trás, como que foi? Não, eu tinha uma questão de pontuação de competições sul-americanas, né, pra equipes que jogavam na América do Sul, e eu tinha atingido já a pontuação por causa da sul-americana que eu joguei pelo São Paulo, né, e de ter ido pra alguns jogos também no banco, eu já consegui atingir, eu consegui atingir essa pontuação, e agora eu já estou tranquilo pra poder jogar, já posso jogar tranquilamente. Luizão, a gente está aqui na reta final desse bate-papo com você, aprendendo muito também sobre o West Ham, mas eu queria entrar num ponto legal, seleção brasileira, cara, todo jogador que vai disputar uma Premier League, vai pra fora do Brasil, sonha também em ter oportunidades da seleção brasileira, a seleção está passando por um novo ciclo, ainda alguns questionamentos, teremos um novo treinador no caso como o Ancelotti, a princípio vamos ter um comando inicial do Fernando Diniz, eu queria que você falasse então a sua expectativa pra isso, né, jogador novo, você tem aí um caminho longo pela frente, sonha com a seleção brasileira, como você vê também a seleção brasileira no seu caminho, na sua trajetória? Cara, eu vejo muito, é um sonho com certeza jogar pela seleção brasileira, mas eu fico pensando muito que eu tenho que ir bem primeiro no clube, pra começar a abrir os olhos de quem está observando na seleção brasileira, mas sem dúvida é um grande sonho poder jogar pelo Brasil, revestir a amarelinha, né, como fala, eu tenho muito agora a ambição de tentar brigar por uma vaga na próxima Olimpíada, que é no ano que vem, ainda tenho essa ambição, pra isso tem que estar jogando, tem que ter minutagem de campo, se puder tecer pelo West Ham vai ser muito bom pra mim, que é uma grande equipe da Premier League, é o campeonato mais forte do mundo, com certeza vou ficar de olho nisso, entendeu? E eu vejo muito essa ambição, e é claro, é um sonho, se Deus quiser eu vou conseguir jogar pela seleção brasileira. Muito bem, nessa parte final vou deixar mais uma pergunta, pra cada um dos meus amigos aqui, começo por você agora, Rafa Oliveira. Não, eu ia até falar sobre isso, assim, você falou sobre a importância da minutagem, você chega num clube que tem zagueiros, inclusive com experiência em suas seleções, alguns deles, então assim, tem uma concorrência ali, zagueiros já adaptados ao campeonato, já alguns com anos no clube e tudo, qual que é, assim, foi-te passado algum planejamento em relação à minutagem, do tipo, você vai jogar as copas na Premier League, talvez se o seu desempenho for bom e tal, ou não tem esse tipo de papo tão claro assim, tão direto, você falou até sobre tentar ter essa minutagem de preferência aí, e aí eu já pesquei isso pensando, já foi cogitado um empréstimo pra algum lugar, queria que as duas coisas estão interligadas, como é que tá esse planejamento e essa expectativa, se tá tudo alinhado com o clube? A princípio nada, eles estão primeiro observando como que eu tô indo na minha pré-temporada, com eles, e não é descartado uma questão de um empréstimo também, mas que seja algo que beneficie muito a mim e ao clube, pra que eu possa melhorar, uma grande, talvez uma outra, uma equipe que seja mais menor, mas que seja de uma competição forte também, daqui da Europa, e da questão se eu caso eu ficar, que eu possa ter minutagem, não foi, acho que talvez depois da conclusão, né, de chegar, é, ficar ou não, aí talvez vai ser conversado mais isso, né, de que vai jogar tais competições, ou vai jogar tal jogo, ou não, ou esse jogo não jogue, aí dá não, em relação a isso. Ricardo, só a última pergunta para o nosso convidado. O Rafa roubou a minha pergunta, que era essa, você já falou, você já falou, não, mas, não dá, acho que não dá para não perguntar, Luizão, se não ficar no West Ham, você tem alguma preferência por alguma outra liga, tem algum clube que você tem uma simpatia especial, até eventualmente por ter algum jogador que você admire, que você gosta, você olharia com bons olhos, sei lá, uma liga fora do Big Five, jogar em Portugal, ou preferir a Espanha, não sei, qual era, qual seria a sua, sendo que eu vou já dizer que eu estou a torcer para você ficar no West Ham. A primeira opção, sem dúvida, é ficar no West Ham, acho que vai ajudar muito na minha adaptação, estando aqui, no próprio clube, mas eu não descarto um empréstimo, mas que seja por uma liga que eu possa competir bem, entendeu, principalmente talvez o Big Five seja uma das principais ligas que eu queira, mas também Portugal também é uma liga que pode ficar aberta, porque também é uma grande competição, tem grandes times lá, e também me interessa muito também para lá, acho que a Alemanha também é algo que me interessa muito, entendeu, pode ajudar muito, e eu tenho interesse, de querer ficar no West, mas se vier uma oportunidade de sair por empréstimo, para ganhar uma experiência, eu vou ficar tudo ouvidos, as melhores que puder. Muito bem, baita bate-papo aqui na nossa sétima edição do Futecast, Luizão, quero agradecer toda a sua atenção com a gente, falou e falou muito bem, passou para a gente cenários táticos aí, está bem demais, Luizão, desejamos todo sucesso para você, nessa temporada, numa forte equipe do futebol inglês. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, agradeço esse tempo com vocês, e só queria mandar um abraço a todos vocês, tamo junto. Muito bem, a gente está aqui na nossa sétima edição do Futecast, tivemos um bate-papo incrível com o Luizão, que veste as cores do West Ham, e agora nós vamos para o nosso tema, tema especial, nós teremos dois temas, e vamos começar com os artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro está prestes a encerrar o seu primeiro turno, está prestes a abrir também o seu retorno, e tem o Botafogo na liderança, mas nós temos a briga pela artilharia, e esse é o nosso tema, já colocando na tela, e sempre lembrando, você que acompanha o nosso Futecast nas plataformas, no canal do YouTube, nós temos as ilustrações, com as artes e os números, então fica bacana para você que acompanha via áudio, depois você pode acompanhar no YouTube, com as nossas ilustrações, e os números muito bem elaborados pela nossa equipe. Já temos na tela, e o Tiquinho Soares, tem 11 gols, com 16 rodadas completadas do Campeonato Brasileiro, seguido pela jovem revelação do futebol nacional, Vitor Roque, com 8 gols, em 18 anos apenas, o outro jogador experiente, que é o Eduardo Sacha, com 6 gols, o Caleri do São Paulo, 29 anos, tem 6 gols, Deverson, acima da casa também, dos 30 anos, 32 anos, o jogador do Cuiabá, do Dourado, tem 6 gols, e o Huck, outro jogador experiente, 36 anos, com 6 gols. A gente começa o nosso tema aqui, eu vou dialogar com os meus colegas, Tiquinho Soares é o artilheiro, meu caro Ricardo, e você fez estudos para a gente aí, dificilmente a gente tem o time campeão, e o artilheiro desse time também, na competição, né meu amigo? É desde que o Brasileirão, é assim, pontos corridos, nos últimos 20 anos, apenas por 5 vezes, coincidiu o artilheiro, com o time campeão. Ora, este ano, para já, quase quase até ao final do primeiro turno, temos Tiquinho Soares, com 11 golos, e o Botafogo, líder isolado, eu diria, líder muito isolado, apesar do empate, na jornada de ontem, portanto, corremos o risco, até pela diferença de golos, pelo momento do Botafogo, uma equipa que tem vindo muito sólida, Tiquinho voltou a marcar ontem, aumentou para 11, claro que as equipas, os times, e também os jogadores, têm sempre vários momentos, e flutuações ao longo da época, e o Botafogo, ainda não passou por um momento baixo, de baixa de forma, digamos assim, até agora, talvez o ajuste, com o novo técnico, Bruno Lages, possa levar a isso, dois empates consecutivos, um para a Copa Sul-Americana, com uma rotação de time, ontem, um empate para o Brasileirão, para a Série A, mas Tiquinho Soares, continua a marcar, ele está bem destacado, temos a questão da idade, também a questão da nacionalidade, a questão da idade, nos seis melhores marcadores, Tiquinho Soares, Vitor Roque, Eduardo Sacha, Cagliere, Davidson e Hulk, quatro, têm mais de 30 anos, o Cagliere, que fica abaixo dos 30, tem 29, e depois o Vitor Roque, que tem 18, testou a de tudo o resto, mas parece que a experiência, é um ponto, muito importante, neste momento, no Brasileirão, nós também temos números, da época passada, para podermos comparar, e eu penso que vamos ver, uma média de idades, mais baixa, vamos ver uma diferença, não tão grande, como vemos neste momento, na imagem, para quem nos segue com a imagem, nós vamos referir, para quem apenas nos está a ouvir, mas à rodada 16, em 2022, tínhamos Herman Cano, com 10 golos, Cagliere com 9, Pedro Raul, com 8, e depois 3 jogadores, com 7 golos, Hulk, Bissoli, e Mendoza, nesse caso, tínhamos Cagliere, com 28, Pedro Raul, com 25 anos, e Bissoli, com 24, ou seja, metade dos jogadores, tinham abaixo de 30 anos, tínhamos um de 24, um de 25, Cagliere, era um ano mais novo, 28, Herman Cano 34, Mendoza 30, e Hulk 35, apesar de tudo, lá está, entre os 6, tínhamos 3 jogadores, bem acima dos 30 anos, ou pelo menos 2, Herman Cano 34, e Hulk, na altura com 35, parece-me que a experiência, é um posto, no Brasil, no Brasileirão, a experiência conta, na hora de, colocar a bola, dentro das redes, a experiência conta muito, e este ano, vemos a reverência, e a qualidade, de Vitor Roque, não é por acaso, que já assinou com o Barcelona, há jogadores, que se destacam muito, nas épocas, em que jogam, Vitor Roque, parece-me que é um jogador, que marca, claramente, esta época, e eu acredito, que possa marcar, ainda mais, o Atlético Paranaense, é um time, muito forte, muito organizado, está a jogar, um futebol muito bom, não se ressentiu, não parece ter-se ressentido, da troca técnica, da saída, de Paulo Turra, e também, da direção técnica, de Luís Filipe Scolari, é um caso, curioso, porque, ainda não anunciou, definitivamente, quem será o técnico, se fica com o técnico de transição, se aposta no outro técnico, como é que vai seguir, mas os resultados têm acontecido, o time não baixa de rendimento, pelo contrário, subiu mais, ganhou uma posição, até na tabela, penso que está em quinto, salvo erro, e portanto, eu acredito, Vitor Roque, ainda vai marcar muitos golos, antes de rumar à Catalunya. Tem um outro ponto, que é muito interessante, que me chama a atenção, reforçando para a galera, que está escutando, na plataforma só de áudio, no nosso YouTube, nós estamos mesclando aqui, imagens, da artilharia desta temporada, versus a artilharia, da temporada anterior, se pegarmos a artilharia, deste ano, nós temos times, que estão brigando, mais próximos, da parte de cima, com relação, à temporada passada, a gente tem artilheiros, no caso, Mendoza, Bissoli, e Pedro Raul, que estavam defendendo equipes, que sofriam turbulências, na competição, e brigavam, para se distanciar, da parte, de baixo, do campeonato, essa é a bem da verdade, o Bissoli, jogou pelo Havaí, o Havaí acabou caindo, o Mendoza, estava no Ceará, hoje está nos tantos, o Pedro Raul, conseguiu ajudar o Goiás, na ocasião, o Goiás, se livrou do rebaixamento, até fez brilhantes jogos, conseguindo resultados importantes, graças aos gols, anotados por Pedro Raul, que foi o artilheiro, da competição, tem essa curiosidade, né Rafa, agora, na edição deste ano, a gente está vendo mais artilheiros, que ajudam na parte de cima, e uma outra curiosidade também, dessa experiência, que foi bem levantada pelo Ricardo, é a questão da contramão, do trabalho que faz o Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino, sempre contratou peças muito novas, para trabalhar a longo prazo, até pelo estado de franquia, que tem com outros clubes, espalhados pelo mundo, era um ponto, e esse ano, resolveu contratar o Eduardo Sachs, para ser esse pilar de experiência, ele tem sido o artilheiro, desse time do Red Bull Bragantino, isso me chama muito a atenção, dentre todos os artilheiros, que citamos, além, é claro, do Tiquinho, Tiquinho tem aquela parcela, de gols decisivos, é o cara que tem marcado, em jogos muito importantes, como foi no caso, da reação do jogo, contra o Santos, Rafa. Olha, são muitos temas, temas paralelos, tem muita coisa, que dá para abordar, nessa questão, porque assim, eu acho que a gente tem, essa lacuna, também como reflexo, do que é a realidade, do futebol brasileiro, enquanto um campeonato, exportador, que não segura, os principais jogadores, no que seria, o auge da sua carreira, e acaba trazendo de volta, já ali na casa, dos 30 e poucos, então, jogadores que já tiveram, uma carreira fora, de sucesso ou não, e que acabam tendo, já, um momento mais maduro, da carreira, um protagonismo, tem exceções, as exceções mais claras, são o Gabigol e Pedro, para ficar em dois atacantes, do Flamengo, o Gabigol foi artilheiro, do campeonato brasileiro, em 2018 e 2019, ele é claramente, um atacante, de potencial e de idade, para estar na Europa, o normal seria estar na Europa, o Pedro, a mesma coisa, o normal seria estar na Europa, isso não é nenhum, menosprezo ao Flamengo, pelo contrário, hoje o Flamengo, é um clube estável, e saudável o suficiente, para segurar jogadores, que não são jogadores, do calibre do futebol brasileiro, na atualidade, são jogadores que pela idade, pela bola, o normal seria, que eles estivessem fora, eu acho que o campeonato brasileiro, tem alguns tipos, de atacantes, que acabam, marcando presença, nesse tipo de lista, os estrangeiros, que acabam virando, especialmente os argentinos, acabam virando, uma alternativa, muito interessante, principalmente, porque a Argentina, ainda produz, mais a figura, do centro avante, que o Brasil, passou alguns anos, com um pouco mais de dificuldade, para achar, então os estrangeiros, viraram uma saída, e aí a gente tem, os dois extremos, o garoto que desponta, e ainda não foi para a Europa, Vitor Roque, Marcos Leonardo, e o que já voltou da Europa, seja porque deu certo, ou porque deu errado, ou porque já está mais veterano, e aí a gente enquadra, outros jogadores, acho que esses são, os três perfis, assim, simplificando bastante, do centro avante, de sucesso, no futebol brasileiro, e tem características, muito diferentes, o impacto do Tiquinho Soares, é tremendo, nessa temporada, e aí é até, um caso bem curioso, também já, para colar um outro tema, porque é um jogador, que teve uma boa carreira na Europa, teve boas temporadas no Porto, e ainda assim, era completamente desconhecido, no Brasil, aliás, se o Hulk, era um jogador, que foi um jogador, de seleção brasileira, e que foi um dos principais jogadores, da Europa, no melhor momento dele no Porto, se o Hulk, era tratado, como um jogador, relativamente desconhecido, para boa parte do público, imagina o Tiquinho Soares, e esses jogadores, acabam chegando ao Brasil, e conseguem, fazer sucesso, o Hulk, tecnicamente, é um jogador, de um outro nível, inclusive, o Tiquinho Soares, conseguindo encaixar muito bem, nesse Botafogo, que é a grande história, do campeonato até aqui, pela característica, de imposição física, mas também, pela capacidade, de reter a bola na frente, e de transformar em gols, tendo um percentual alto, de gols também, enfim, assim, são muitos temas paralelos, eu estou tentando, estou tentando simplificar, passando um pouquinho, por cada um deles, por exemplo, na artilharia do ano passado, já que vocês pegaram, esses dois recortes, o Cano foi um ponto, fora da curva, o Cano, que tinha na altura, 10 gols, e que acaba o campeonato, com 26, o campeonato brasileiro, é geralmente, um campeonato, de um número baixo, de gols, dos artilheiros, então, diferentemente, a gente se acostumou, a uma era, de números estratosféricos, a gente se acostumou, a ficar comparando, todo ano, Messi e Cristiano Ronaldo, pegando um exemplo extremo, tá, então assim, um faz 35 gols, o outro faz 38, e aí você olha e fala, só 35 nesse campeonato, enquanto no Brasil, são poucos, os que passam, ou chegam a 20 gols, então o Cano, no ano passado, já foi um ponto fora da curva, porque já foi um número, mais elevado de gols, no Brasil em geral, a gente tem essa, essa maior diluição, de artilharia, o que talvez ajude, a explicar essa maior concentração, em determinados jogadores, de clubes, que sofrem mais, por exemplo, o caso do Pedro Raul, que também já é outro, já mostra de novo, o Pedro Raul é outro, nessa janela de idade, de exterior, tanto que, foi contratado pelo Vasco, não encaixou, mas já foi para o futebol mexicano, então são jogadores, num período da carreira, em que dificilmente, eles vão ficar no Brasil, se eles estiverem bem, no caso do Pedro Raul, até ele saiu não estando bem, e o Bissoli, que é uma outra exceção, também era um caso, muito à parte, porque o Bissoli, sem tirar méritos, do número dele, mas o Bissoli terminou o campeonato, com 14 gols, sendo 9 de pênalti, então não era esse atacante, que produzia tantos gols, ele tinha o mérito, de converter as cobranças de pênalti, mas, é curioso isso, porque realmente, dá para ir para trocentos lados, nesse papo de artilheiro, É, se a gente pegar mesmo, essa análise, o Germancano, terminou com 26 gols, o Pedro Raul, no ano passado, 19 gols, o que o fez, ser alvo de grandes times, do futebol brasileiro, e também internacional, o Vasco da Gama, acabou adquirindo o Pedro Raul, e não vive uma jornada, muito boa, o Germancano, tem feito seus gols, também nessa temporada, mas sabe quem é o cara, que está mais regular, pelo menos que eu analiso aqui, nos nossos números, é o Caleri, a gente olha, ele está sempre presente, sempre mantendo uma média de gols, de novo, para quem está acompanhando, nosso conteúdo via YouTube, tem a arte, o Caleri já tem seis gols, marcados no Campeonato Brasileiro, ele fez 18 gols, na temporada passada, então figurou, já vem figurando há um tempinho, isso, eu acredito que aparece muito, porque o São Paulo também joga, em função desse cara, muito, é determinante o Caleri, essa peça fundamental, do São Paulo, no ataque, e a gente vê, por outro lado também, uma figura diferente, que é o Deverson, o Deverson, nesse montante, com os nomes que temos, é um jogador, com inúmeras características, eu acho muito difícil defini-lo, eu confesso a vocês, que é muito difícil, às vezes eu vejo o Deverson, jogando mais aberto, agora como centroavante, mas eu não consigo definir, qual é a função mesmo, é centroavante, o Deverson não é, mas ele vive um momento especial, é o cobrador oficial, de pênaltis do Cuiabá, nem por isso, o torna mais artilheiro, porque perdeu um pênalti, na última rodada, contra o São Paulo, depois não fez a cobrança, o time foi lá, e mudou o cobrador, mas tem feito também, gols de cabeça, é um Deverson, o Deivinho, como a galera fala, né, Ricardo e Rafa, está vivendo um momento especial, fazendo alguns gols, e aí talvez, porque o Cuiabá entenda, que ele seja um cara, mais de referência, ele divide lá o ataque, com o Isidro Pita, que estava no Juventude, foi contratado pelo Cuiabá, então muitas vezes, durante os jogos, acontece essa substituição, mas me chamou a atenção, o Caleri, por essa regularidade, vem numa boa média, de gols, nas competições, que disputa pelo São Paulo, em campeonatos brasileiros, está sempre aí, no topo, e tem a Juventude, né, o Vitor Roque, é especial, realmente, é um jogador, muito especial, vejo um futuro brilhante, para ele, fora até, do Atlético Paranaense, mas tem feito, muitos gols, e aí quando eu falo, de repertório, esse é o cara, que mais me desperta atenção, repertório de gols, que tem, fazendo muitas vezes, aquela peça, um pouquinho mais obscura, entre as linhas de marcação, e num toque, simplesmente, do setor de meio campo, ele sai rapidamente, tem uma velocidade, se concentra muito bem, na finalização, toque por cima do goleiro, finalizações rasantes, e tem feito também, gols de cabeça, tem feito gols, de belíssimos posicionamentos, entre os zagueiros, um exemplo, contra o Bahia, mostra também, o Vitor Roque, muito bem posicionado, é muito legal, da gente analisar isso, eu não sei, como vamos terminar, o campeonato brasileiro, mas para finalizar, aqui a minha análise, eu acho que nós temos, um Tiquinho Soares, com um grau, de importância total, nos gols marcados, são gols extremamente decisivos, todo gol é importante, viu Ricardo e Rafa, eu não fui muito, de fazer gols, mas todo gol é importante, viu, eu acho que, o Tiquinho tem, uma estrelinha lá, do tipo, gols importantes, do Botafogo, das vitórias, tem gol do Tiquinho Soares. Gols absolutamente decisivos, falaste do Deverson, o António Oliveira, deve estar encantado, com a época do Deverson, porque tem rendido, muitos pontos, ao António Oliveira, que já vai fazer, uma época extraordinária, muito rapidamente, só pegando, num ponto, que o Rafael Oliveira, trouxe, porque realmente, se nós olharmos, olhando aqui, para os números, o Brasileirão, realmente, não tem gerado, não tem tido épocas, com goleadores, com números muito elevados, sem dúvida nenhuma, Fred, em 2014, é o artilheiro, com 18 golos, Fred, novamente, por exemplo, em 2016, divide com o William Potker, e o Diego Souza, com 14, cada um deles, depois, na época seguinte, em 2017, Joe, com 18 golos, Gabi Gold, com 18 golos, em 2018, Hulk, com 19 golos, em 2021, Luciano e Claudinho, com 18 golos, em 2020, e depois, quem se habituou, Cristiano Ronaldo, Messi, agora Haaland, e tudo isso, parece pouco, não é? Parecem, parecem poucos golos, mas, na verdade, eu acredito que Tiquinho e Soares, vai acabar acima dos 20 golos, e mais do que os golos, o volume, realmente, sem dúvida nenhuma, em Tiquinho e Soares, esta época, este ano, o que se destaca é a importância desses golos, à semelhança também de Daverson, é porque, você marcar, era uma discussão também, que existia muitas vezes, no futebol português, por causa disso, que era, não é só marcar os golos, porque há muito golo de penalti, há muito golo de uma série de cobranças, de lances de bola parada, que contam na mesma, mas a questão, não é só os golos que o jogador marca, é quantos pontos, é que valem esses golos, porque, o centroavante, costuma ser, quem marca mais golos, costuma ser o homem mais decisivo, ora, as decisões, passam por, somar pontos, e nisso, realmente, Tiquinho e Soares, e o Botafogo, deve estar contentíssimo, com Tiquinho e Soares, tal como, o Cuiabá, deve estar contentíssimo, com Daverson, e alguns clubes, do Brasileirão, devem estar a soar, e à procura de um 9, um centroavante, que lhes dê, esses pontos, através desses golos, que eles vão marcar. Muito bem, esse foi, um dos nossos temas especiais, os artilheiros, do Campeonato Brasileiro, da Série A, e agora, a gente passa, para o segundo tema especial, que vamos acompanhar aqui, no sétimo episódio, do Footcast, o podcast Flash Score. O nosso segundo tema será, quais os principais jogadores, contratados pelos clubes, sauditas? A movimentação desse mercado, está aguçadíssima, a todo momento, e eu me arrisco a dizer aqui, aos meus colegas, que a gente está aqui conversando, mas daqui a pouquinho, pode pingar uma notificação, no celular de cada um deles, com uma nova contratação bombástica, é um mercado de alto volume, financeiro, e que está centralizado, em peças importantíssimas, muitas peças que são referências, nos seus clubes, estão migrando para esse território. Esse é o nosso segundo tema, para você que está nos acompanhando, via YouTube, com as nossas imagens, e também você, nas plataformas somente de áudio. Vamos falar sobre esse tema, Rafael Oliveira, está agitado esse mercado, o mercado saudita, a gente tem nesse momento, uma tela, para quem está nos acompanhando, via imagem, com grandes negociações, a gente vai falar de outras também, mas o que mais te chama a atenção, e o porquê, na sua opinião, todo esse barulho do mercado saudita, porque eu vou falar um negócio para você, cara, a gente vai ter que acompanhar o sauditão, dessa temporada, só teremos grandes jogos, essa é a verdade, Rafa. vira um ponto de interesse, na verdade, é o que quer o governo da Arábia Saudita, que ajuda a explicar valores tão altos, e jogadores tão importantes, pode até me chamar tanta atenção, quando a gente viu ali, por exemplo, para a galera que está vendo com imagens também, não só ouvindo, mas assistindo também, o Rubem Neves ali, liderando, com 55 milhões de euros, como valor de transferência, chama a atenção, é um valor muito alto, mas está longe de ser a principal estrela, porque você tem Benzema, você tem Kante, você tem jogadores muito relevantes, chegando ao continente, uma contratação que nem está, entre as mais badaladas, ou comentadas, e para mim, simboliza muito esse momento, do mercado saudita, é o Mahrez saindo do Manchester City, a gente está falando de um jogador importante, do campeão europeu, tudo bem, pode não ser um titular absoluto, mas um jogador extremamente importante, nos últimos anos, saindo da Premier League, do campeão da Champions, para ir para a Arábia Saudita, então assim, é muito relevante, esse movimento, e o que isso pode trazer como impacto, de diversas formas para o mercado, primeiro que a Arábia Saudita, traz um impacto, até na dinâmica de negociações da Europa, se a gente pensar que alguns desses valores, acabam inflando as receitas do clube vendedor, então o clube vendedor, acaba de certa forma, recebendo um empurrãozinho da Arábia Saudita, que gasta dinheiro do jeito que quiser, e você consegue, numa era de fair play financeiro, por mais que a gente possa ter inúmeros questionamentos, em relação ao funcionamento, ao rigor, às punições dele, mas você acaba conseguindo, para efeito de balanço financeiro, declarar uma venda relevante, que te permite contratar também, então isso até foi muito comentado, no caso do Sam Maximam, jogador do Newcastle, indo para a Arábia Saudita, porque o Newcastle é comandado, por um fundo do governo saudita, então isso pode ser uma nova manobra, para você driblar o fair play financeiro, olha, um clube saudita vai contratar um jogador do Newcastle, eu nem acho que foi um valor inflacionado, se a gente pensar no mercado, mas não deixa de gerar esse tipo de questionamento, a gente está na era das multipropriedades, e aí não tem a ver só com a Arábia Saudita, você tem o Grupo City pelo mundo, você tem alguns conglomerados aí, Red Bull, por exemplo, mas no caso da Arábia Saudita, o que mais chama atenção, é que o dinheiro despejado no campeonato, é basicamente o dinheiro do governo, com algumas modificações, para essa temporada, então o próprio governo anunciou uma tentativa de abertura de mercado para quatro dos principais clubes do país, então aí você tem uma tentativa de fazer com que Al-Hilal, Al-Ali, Al-Nasser, sejam clubes, e ao Itirad, que era o outro que estava esquecendo, os quatro, até para fomentar um pouco as duas rivalidades, de Riad e de Jeddah, então o que o governo fez? Eu vou abrir para o mercado, eu vou mostrar para o mundo que eu contrato o que eu quiser, e eu vou abrir um pouco a fatia desses clubes para investimento de fora, eu quero parecer que eu sou um campeonato aberto para o mundo, e com isso você tenta fomentar duas rivalidades das duas principais cidades, Riad e Jeddah, no caso do Al-Ali, é até controverso, porque o Al-Ali está voltando da segunda divisão da Arábia Saudita e tudo, então o Al-Shabaab, que é um clube importante, acabou sendo deixado de fora nessa escolha por quatro clubes que vão receber mais investimento, mas fato é que a Arábia Saudita está levando gente relevante, e aí você começa a listar a gente, Milinkovitsavit, Brozovich, são todos jogadores da primeira prateleira do futebol mundial, e consequentemente, ou o que se esperava, o complemento normal dessa frase é primeira prateleira do futebol mundial e primeira prateleira das ligas europeias, então é estranho, é estranho no sentido de que a gente não está habituado a ver esse tipo de movimento, mas é a realidade que esse mercado traz, acho que tem jogador saindo do centro do futebol mundial antes da hora, se a gente pensar no potencial que eles ainda tinham para entregar tecnicamente nas principais ligas, mas olha Raoni, acho que não vai dar para fechar o olho totalmente para o Salditão não, eu confesso que não, vai ficar meio de olho ali. É verdade, vai ser uma lista total para a gente, Ricardo, da mesma forma que nós temos peças novas, como o Rafa disse, algumas peças que poderiam ficar em outros centros e estão indo para esse mercado, nós temos o caso, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo, que eu vou colocar aqui como um pilar de tudo isso, vamos concentrar um pouco. É, eu queria provocar você agora, aqui no nosso podcast, ele já deu declarações fortes falando da impactação que tem esse campeonato até em comparação com outros campeonatos. Já é para tudo isso e vale mesmo a gente ter essa atenção total? O que você acha? Eu acho que não, eu acho que o Cristiano Ronaldo fez uma declaração bastante infeliz no sentido, infeliz no sentido da avaliação, ou melhor, infeliz, talvez seja infeliz da minha parte. é uma declaração que não tem aderência à realidade. Claro que os investimentos estão a ser altíssimos, claro que temos jogadores de forma surpreendente, quando temos Ruben Neves, quando temos Jota, que era a estrela do Celtic de Glasgow, coincidentemente dos dois portugueses, Riad Mahrez tem 32 anos, na época passada na Liga dos Campeões foi um jogador decisivo em vários momentos. Não é só, novamente, voltando novamente até pegando no que tínhamos referido há pouco, não é só o volume, é o quão decisivos são os golos que marcam. Mahrez marcou golos em quase todas as fases a eliminar. Houve jogo de fase a eliminar que ele foi a estrela do time. Poderíamos dizer que não é Bernardo Silva, ou que não é um jogador absolutamente decisivo, mas é um jogador que foi muitas vezes decisivo e com 32 anos decidiu ir para a Arábia Saudita. Mas Ruben Neves é bem mais novo, Jota é bem mais novo, mas vamos lá, com a contratação ontem de Malcom ou Zenit, por parte da equipa que é orientada por Jorge Jesus, chegámos a cerca de 300 milhões de euros, um bi e meio de reais. Ora, apesar de ser um volume muito grande, de ser realmente um número muito grande, se nós olharmos até agora, até à semana passada, é o quinto maior investimento, continua a ser um investimento bem abaixo de Premier League Série A, Ligue 1 e até da Bundesliga. Só para termos uma ideia, na Premier League até dia 16 de julho tinha sido investido mais de 1 bi de euros, ou seja, mais de 5 bilhões e meio de reais tinham sido investidos na Premier League na época passada. É muito mais, não é? São quase 4 vezes mais, 3 vezes e qualquer coisa a mais do que investiu a Arábia Saudita. Claro que a Premier League é a maior liga do mundo, mas Cristiano Ronaldo, o que é que ele disse numa entrevista antes do jogo com o Celta de Vigo, o Al Nasser está a participar no Algarve num torneio, já lá vamos a essa parte porque há uma ironia aí, porque isto foi antes do jogo com o Celta de Vigo. Cristiano Ronaldo disse, as ligas europeias não estão nada interessantes, que apenas a Premier League realmente mantinha algum interesse, mas que as ligas europeias não estavam nada interessantes, que ele nunca, para esquecerem o regresso dele a Portugal e ao Sporting, porque nem pensar e foi no seguimento disso que ele disse também que a liga norte-americana, MLS, para onde foi Messi, eu acho quase estranho que o Cristiano Ronaldo continue preso a essa rivalidade quando eles já estão com a idade que estão e estão um a jogar na MLS e outro a jogar na Arábia Saudita, acabou pura e simplesmente o reinado deles dois e ponto final, porque quem joga na Arábia Saudita ou na MLS não joga a Liga dos Campeões, não joga nenhuma Liga dos Big Five, acabou, essa questão não existe mais, Haaland, Bernardo Silva, Vinícius Júnior, muitos outros jogadores, chegou a hora deles, Neymar, eventualmente, mas não é claramente essa a hora. A mim parece-me que Cristiano Ronaldo está enganado, Ruben Dias, por exemplo, seu companheiro de seleção, veio dizer que não lhe parece muito que seja assim, não lhe parece que as ligas europeias estejam pouco interessantes e também não lhe parece que a Arábia Saudita ou que a Liga Saudita venha a ser, de repente, tão interessante, porque Cristiano Ronaldo, claro, ele está a defender a dama dele, Cristiano Ronaldo está a defender, ele é a bandeira da Liga Saudita, mas eu não partilho desse entusiasmo todo, confesso, eu acredito que vai haver muito poucos jogos da Liga Saudita porque não é por um time ter 3, 4, 5 estrelas que faz dele logo um grande time, uma grande equipa e acho que vamos assistir ainda a jogos muito fracos na Liga Saudita, muito fracos quando comparado com essa relevância, Cristiano Ronaldo de repente diz que eu não vou para a Europa porque a Europa não está interessante, aqui na Arábia Saudita é que isto está incrível, ora, é preciso ter uma certa reserva porque quer dizer, curiosamente, Cristiano Ronaldo falou antes do jogo com o Celta de Vigo, o Celta de Vigo deu 5-0 ao Alnácer e depois, passado 2 dias, o Benfica deu 4-1 ao Alnácer com Cristiano Ronaldo a jogar quase o tempo todo, ora, uma liga periférica que Cristiano Ronaldo diz que nem sequer, não, nem pensar, nunca voltarei a Portugal, o Benfica com o seu grande amigo Angel Di Maria a ser grande, a ter grande destaque, acabou por dar 4-1 ao Alnácer talvez a situar um pouco as declarações de Cristiano Ronaldo quer dizer, o Celta de Vigo lutou para não cair na Liga Espanhola um time que tem um técnico novo, Rafa Benítez o Benfica ao campeão de Portugal deu 4-1 ao Alnácer de Cristiano Ronaldo vale o que vale, é claro que há sempre muito marketing Ronaldo a defender claramente a sua dama mas eu não acredito ainda que a Liga Saudita já na próxima época vá ser assim uma liga que nós vamos ficar acordados de madrugada isso vale a pena para a Copa do Mundo Feminina para a Liga Saudita não me arranca daqui a mais 4 da manhã de forma alguma Olha só eu vou falar um negócio para você, Ricardo eu acho que você está com duas pessoas que vão acordar nesse bate-papo na madrugada para assistir mas tudo bem é claro mais parte aqui da nossa brincadeira né Rafa mas assim legal demais é uma boa discussão uma boa discussão mas é que eu acho que são duas coisas diferentes aliás tem um ponto positivo a Liga Saudita não precisa ser tão de madrugada a Liga Saudita tem jogos ali às 10, meio dia às vezes 2, 3 da tarde então é diferente do leste asiático que aí sim teria que ser madrugadão lá para ver o japonês o chinês e tal mas não entrando nesse aspecto eu acho que são só duas questões diferentes porque eu concordo com o que o Ricardo fala não existe comparação a Arábia Saudita passa a ter estrelas relevantes que saíram cedo demais e por isso chama atenção esse movimento das principais ligas mas a comparação com as principais ligas europeias não existe essa comparação no máximo existe se a gente for falar de ligas periféricas comparar o que o campeonato saudita pode ser em relação a Major League Soccer acho que é comparável só que a gente esbarra em questões até culturais muito diferentes o consumo a forma de se consumir a cultura norte-americana a cultura dos Estados Unidos a forma dos Estados Unidos trabalharem, venderem e explorarem um produto é completamente diferente da forma da Arábia Saudita e só por aí a gente sabe que a penetração no mercado ocidental até pra gente não ficar preso apenas a nossa visão de mundo mas pro mercado ocidental que é o que a gente tá falando é evidente que é muito mais natural a gente consumir o futebol da Major League Soccer do que da Arábia Saudita então eu acho que nem o Cristiano Ronaldo acredita no que ele falou é muito mais essa questão de meio que de posicionamento é igual eu vi esses dias o diretor da Liga Saudita deu uma entrevista falando que os jogadores não tão indo pra lá pelo dinheiro tão indo pra lá pelo legado nem ele acredita nisso porque é evidente que é pela quantidade de dinheiro investido e pelos salários e pelos valores oferecidos é óbvio que não é nada mais do que isso agora eu acho que já tem uma concentração relevante pra fazer com que alguns jogos ali sejam interessantes tem um outro aspecto que é assim a Arábia Saudita é diferente pra pegar o Catar o Catar que também tem várias questões humanitárias envolvidas quando a gente fala do dinheiro da Arábia Saudita a gente falou sobre isso em época de Copa do Mundo no Catar e tudo o Catar tá tentando formar uma cultura do futebol esse é um desafio anterior ao da Arábia Saudita a Arábia Saudita é um país relevante no futebol asiático então por exemplo o Al-Hilal já é um clube muito importante dentro do futebol continental a Arábia Saudita já consome futebol o que eu quero dizer é o nível médio dos jogadores locais ele não é tão baixo quanto de outras ligas da região isso faz com que o nível do campeonato possa sim ter um crescimento considerável com a chegada de muitas estrelas a Arábia Saudita já tinha aprovado no ano passado também a expansão do número de estrangeiros agora são oito sete entrando em campo é bastante coisa e se o nível de investimento for esse se você traz cinco, seis jogadores de nível de liga das principais ligas europeias a seleção saudita por exemplo toda joga lá então você consegue ter três, quatro, cinco times de um nível mais competitivo não vai ser o campeonato todo é evidente que ainda vai ser um campeonato de disparidade por mais que a gente veja até times menores contratando também mas até na comparação com a Major League Soccer isso joga a favor do campeonato saudita porque lá por mais que eles tenham expandido para 18 clubes são 18 a Major League Soccer está numa expansão até pela questão do tamanho dos Estados Unidos a intenção de atacar todos os mercados a importância de você atingir os mercados regionais dos Estados Unidos já chegou a 29 clubes então assim é difícil você colocar gente de qualidade suficiente para manter um nível um padrão de nível médio alto com 29 clubes na primeira divisão de qualquer país a Argentina tem uma primeira divisão que é problemática tecnicamente porque tem muita gente entre outros motivos então assim e acho que em termos de posicionamento no mercado do futebol Arábia Saudita e Estados Unidos estão também em lugares distintos Arábia Saudita se consolida como o paraíso de quem quer ganhar dinheiro e que ainda teria bola para jogar na Europa os Estados Unidos até podem ser um paraíso para quem está num outro momento da carreira e quer uma outra qualidade de vida para pegar o Messi por exemplo quero viver tranquilo em Miami beleza mas hoje ele é uma exceção porque a maior parte do investimento da Major League Soccer hoje é para captar jogadores jovens na América do Sul por exemplo então é uma liga de média de idade mais baixa a Liga Saudita vai virando uma liga de média de idade mais alta enfim eu acho que são lugares diferentes nessa divisão dos mercados mas acho muito relevante o que o Sauditão vai fazendo em relação ao mercado se vai ser um campeonato bem jogado ou não é outra história eu me apego muito nessa questão eu tenho um pezinho um pouquinho atrás depois de tudo que eu tive e nutri de sentimento pelo chinesão se vocês não se recordam aquele mercado chinês que deu um boom que fez grande diferente mas assim mas com um investimento muito elevado também então se vocês não se lembram o Oscar estava deixando uma grande liga foi para o Xangai se não me engano por 60 milhões de euros nessa casa isso o Paulinho também foi para lá outros jogadores Renato Augusto estou falando de alguns isso estou falando de alguns brasileiros e o Renato Augusto claro não estou comparando por favor Renato Augusto com Cristiano Ronaldo mas eu lembro que o Renato Augusto em uma coletiva despedida aqui do Corinthians ele falou estou indo para uma liga que se preparem está montando uma estrutura promete revolucionar salário altíssimo e eu acho que não não me agradou totalmente tem uma diferença eu acho que tem uma diferença mas eu vou inspirar um pouquinho diga Rafa mas foi uma provocação também para o senhor Rafael Oliveira não não mas é que eu acho que a comparação é ótima justamente para ressaltar a diferença acho que é muito parecido traz semelhanças não foi no número que a gente vê agora mas o Oscar sai do Chelsea no momento em que ele era jogador para a primeira prateleira dos clubes europeus das principais ligas o Hulk era um jogador que poderia escolher time nas principais ligas então assim jogadores relevantes foram para a China mas a diferença está exatamente eu falei do Qatar eu poderia ter falado China a China embora tenha a população que tem ela ainda está engatinhando muito em relação a nível médio dos jogadores e aí num campeonato que você escala 3 olha a outra diferença 3 estrangeiros na época em relação à Arábia Saudita que vai poder ter 7 escalados estrangeiros a Arábia Saudita tem uma seleção muito mais forte do que a da China a China não está entre as 8 principais seleções da Ásia então assim a Arábia Saudita consistentemente está entre as 3 ou 4 então eu acho que essa é uma diferença considerável o nível médio dos jogadores sauditas é um nível bem melhor do que o nível médio dos jogadores chineses então essa eu acho que é uma diferença considerável para a gente avaliar a liga eu cheguei a comentar jogos eu comentei o campeonato chinês na época e era um campeonato em que realmente um cara desse nível entrava em campo acabava completamente com o jogo porque assim a disparidade era muito grande e o que fazia diferença no campeonato curiosamente era o time que tinha os melhores locais era um Guangzhou Evergrande que contratava os melhores chineses porque você precisava ter oito em campo e aí você contrata os melhores chineses e você dá uma base para fazer com que os principais brilhem e sobrem na Arábia Saudita eu acho que não estou falando que é um altíssimo nível não tá mas é um nível melhor do que o da China é uma discussão muito boa no segundo tema Ricardo assenta muito assenta muito aí a diferença porque quando há este tipo de investimento eu penso que é importante depois passar 10 anos perceber o que é que sobra o que é que sobrou o nível realmente do futebol subiu nesse caso parece-me que a aposta da MLS e dos Estados Unidos ela é muito mais estruturada mas também há um passado totalmente diferente os Estados Unidos participaram em várias copas tem uma seleção que você vê que não é Pulisic reina uma série de jogadores que já jogam nos maiores clubes europeus a Arábia Saudita tem um ponto de partida muito acima dos chinês porque é isso agora também continua sem se ver uma grande oscilação uma grande evolução da China enquanto seleção enquanto campeonato per si contrataram essas estrelas mas isso acabou por não ter um efeito duradouro não teve um efeito muito transformador e o que eu temo entre aspas é que realmente na Arábia Saudita se viva muito disso mais do mesmo apesar de ser bastante diferente mas o dinheiro que se gastou na China foi algo incrível incrível mesmo muito ao nível eu acredito que muitas vezes superior àquilo que se está a gastar na Arábia Saudita neste momento há uma parte que eu não consigo também dissociar tudo isto e muito infelizmente são dois países onde os direitos humanos estão bastante ameaçados e eu temo que muito deste dinheiro seja realmente esteja muito relacionado com uma limpeza de imagem do próprio país do próprio país e dos próprios governos e isso é uma parte que a mim pessoalmente não me agrada nada ver o futebol usado como um instrumento para que isso aconteça mas é a vida é o mundo o planeta em que vivemos talvez eu vá metendo um olho na Liga Saudita mas não é um movimento realmente que até por essa parte mais humanitária que me agrada por aí além entendendo o papel de cada um neste neste processo naturalmente Messi também é supostamente dizem será mesmo um dos rostos da campanha para a Copa 2030 da Arábia Saudita para que a Arábia Saudita possa sediar a Copa enfim o mundo é é muito complexo e o futebol não deixa de estar no meio deste mundo e portanto também ele de ser bastante complexo mas eu confesso que a parte humanitária a mim me custa bastante no meio de tudo isto ver tantos milhões e ver tanto tudo o que está a acontecer e depois curiosamente vermos que a China também tinha muito disto muita desta questão eu acho que o futebol infelizmente acaba por estar o Mundial do Catar foi o que todos vimos o futebol a mim custa-me bastante ver o desporto tão incrível acabar por se ver associado a estas questões mas bom quando a bola rola fica tudo mais bonito pelo menos isso é tão complexo uma última provocação última provocação é tão complexo e eu concordo totalmente com o que o Ricardo falou que a gente a gente tem a tendência de apontar o dedo mais naturalmente para a Arábia Saudita porque de fato é um movimento do governo por uma limpeza de imagem isso está nítido mas a gente acaba relativizando ou esquecendo muitas vezes não estou falando que é o caso do Ricardo estou falando a gente como um todo é que nos lugares em que a gente enxerga o futebol do mais alto nível isso também está no dia a dia é o dinheiro do Catar no PSG é o dinheiro dos Emirados Árabes no Manchester City é o dinheiro da Arábia Saudita no Newcastle está aí está na Champions está no dia a dia das principais ligas onde os principais jogadores estão é muito complexo não é uma coisa de fácil resposta ou de fácil solução mas era só essa provocação mesmo muito bom que tema na verdade os nossos temas foram sensacionais essa sétima edição do nosso footcast podcast FlashScore rendeu bastante eu quero pedir mais uma vez para você que está acompanhando o nosso conteúdo nas plataformas no Youtube com imagens deixa o seu like também deixa o seu comentário isso serve para que a gente possa ter mais temas a serem discutidos sugira temas participe com a gente você que está nas plataformas de áudio também compartilhe muito obrigado a todo mundo que está cada vez mais se acostumando com os nossos conteúdos o footcast que é totalmente feito para que você possa se sentir dentro dos nossos assuntos tá bom? é muito legal toda a nossa participação a nossa equipe FlashScore Brasil visando sempre grandes informações para você deixa eu me despedir dos meus colegas que hoje rendeu hein Ricardo Ricardo valeu demais até a próxima um abraço grande é sempre um prazer um abraço grande ao Rafael Oliveira é realmente fantástico poder conversar e partilhar pontos de vista com alguém tão informado e tão bom no mundo do futebol e contigo Raoni e que as pessoas nos continuem a ouvir nós tentaremos sempre trazer convidados convidados mais especiais e ter conversas melhores sobre o futebol mais profundas e sobre o jogo em si e o fenômeno é um prazer enorme prazer enorme Rafa valeu demais obrigado meu amigo até o próximo e ó conteúdos muito legais valeu hoje também rendeu demais foi muito bom não tem jeito né a gente empolga sai falando e acaba estourando o tempo planejado um abraço valeu Raoni valeu Ricardo um abraço pra todo mundo valeu demais convite feito pra você seguir também as redes sociais do Flash Score pra você acompanhar todos os conteúdos de muita qualidade muito obrigado a você que acompanhou o sétimo episódio do Footcast o podcast Flash Score um abraço e aí e aí o e aí